Sul do Pará, Vaca provoca acidente com vítima fatal próximo ao Distrito Casa de Tábua. Ocorreu no final da tarde de domingo, dia 19, um acidente de motocicleta na BR-158 próximo ao Distrito Casa de Tábua, sentido a Santana do Araguaia. Um casal morador do Distrito Casa de Tábua se envolveu no acidente. Gabriel Ribeiro, de 18 anos, que conduzia uma moto Honda Bros, morreu no hospital. Já a adolescente, de 16 anos, ficou gravemente ferida. Segundo informações, o acidente teria sido provocado por uma vaca no meio da pista. Acidentes como esse, devido às margens da BR ter muitas fazendas e chácaras, além das vacas, cavalos e animais domésticos, tem também animais silvestres, que atravessam a pista diuturnamente. As autoridades alertam para os cuidados que os condutores devem ter ao trafegar na BR, principalmente à noite. Todo cuidado é pouco.